O que é o Marcelinho? Marcelinho, camisa 9, abre o placar do Couto Pereira, recebeu, ele sabe o que fazer com ela, a bola morreu no fundo da rede, um belo passe para o Marcelinho, veja aí, o Curitiba tem 1, Havaí 0, não deu para o Eduardo Martini, gol do Curitiba, que sai na frente, larga na frente no Couto Pereira. Falta que favorece a equipe do Curitiba, bola para a área, gol do Curitiba, 1 minuto e meio, bola rolando o segundo tempo, cobrança de falta, uma casquinha do Pereira, Rodrigo Vefner cobrou, olha aí, Pereira deu uma sumidinha, uma casquinha, a bola entrou, foi morrer no fundo da rede do Havaí, Curitiba 2, Havaí 0. Parou a defesa, todo mundo ficou olhando ali, e o Pereira, que não é bobo nem nada, entrou na frente do goleiro ali, praticamente só raspou com a cabeça ali, agora bobeira da defesa do Havaí.